Aqui na casa da minha sobrinha Lohane e do meu sobrinho Roberto e meu irmão Rosalto Temos mais de 15 anos que a gente não faz A gente vai cantar no tipo de alô, meio desafinadão, faltando uma corda Vestindo de seda Vamos lá, vamos lá E morramos, senhor Rosalto Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no cano da brincadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestindo de seda O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto me usou Eu também não faço de um travo humano Sem minha querida Usado de jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Quem gostou, se inscreve no canal Deixa o like, compartilha o vídeo Mais de 15 anos que a gente não canta Mais de 15 anos Violão com fatas na corda Violão mete um pouco Olá, papá Oi, papá Obrigado.